Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Horizon Forbidden West Ok, o nome da missão que a gente vai fazer hoje, neste vídeo, é Sementes do Passado e a gente precisa conversar com o Val Tá pedindo pra vir aqui embaixo E lá na sala onde tá a Beta Oi, parabéns Isaac, o papai ama muito mesmo esse garotão Ela encontrou aquela gravação dos dados do seu foco Ela tem assistido bastante, acho que ajuda ela a se acalmar Sabia, eu assistia muito esse também Sempre que precisava esperecer um pouco O papai ama muito mesmo esse garotão Mas você tem alguma coisa pra me dizer? Vim conferir como ela tava, enquanto você tava ocupada E começamos a conversar Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar a Hephaestus, estudando os dados que Gaia deu pra ela Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também Sabe? Começando a se conhecer, entende? Então ela me disse que um dos Sintes parece ser meio diferente do restante Tilda Você viu ela No centro de Destes Hades Prossiga No caminho pra Terra Os Sintes nunca mostraram o rosto Meu cuidador servidor dizia que eles eram meus benfeitores E prometeu que ia me apresentar a eles Quando eu aprendesse mais E então? Um dia Um canal de dados surgiu na tela de treinamento Nele A Tilda tava me esperando Numa réplica virtual de uma casa Na colina Com vista pro oceano Um lugar lindo Ela me mostrou pinturas Livros, mídias A gente se encontrou em segredo Muitas vezes Mas um tempo depois Ela sumiu Você sabe por quê, Beta? Eu achei dados sobre a Tilda No centro de Destes Hades Acho que ela era a ligação entre Farsiniti e Zero Dawn Ela conheceu Elizabeth Sobeck Isso eu sei Talvez ela tenha entrado em contato por isso Então a Tilda usava um espaço virtual secreto Pra falar com você Ah, casa no penhasco Mas depois ela assumiu Mas além do fato dela ter conhecido a Elizabeth Você não sabe por que ela fazia isso? Não sei Mesmo Pensei em todos os motivos possíveis pra ela me abandonar Mas se eu fiz algo de errado Eu não sei o que foi Quando fui apresentada aos outros Ela me ignorou Agiu como se nada tivesse acontecido Mas nada disso importa A Tilda é igual ao resto deles Nada disso ajuda a derrotá-los Ok Então, não se fala mais nisso Ok Não se fala mais nisso O que foi? Tô tentando Mas ela é meio difícil Eu enfrento os ermos Arrisco a minha vida todo dia E ela só fica lá, escondida Dizendo que não há esperança Eu lamento Por tudo que ela passou Mas ela não tá ajudando em nada Você sempre parece estar fazendo tanta coisa Que eu até esqueço o que você passou Digo Não faz tanto tempo assim Que você tava tão ferida Que mal conseguia andar Outra coisa Quando eu tirei você da água Perto do centro de testes Você tava murmurando o nome do Rost Você nunca fala sobre ele Mas ele te criou Treinou você Você deve sentir muita falta É claro que sim Mas não tenho tempo pra pensar nisso agora Tenho que voltar ao trabalho Ok Vou continuar falando com a Beta Gaia diz que ela sabe muito sobre Zero Dawn Talvez ela só precise de tempo pra se ajustar E aí pode ajudar contra o Hefesto Certo Mas vou esperar sentada É isso Isso aí é bonitona né mulher Beleza Agora a gente precisa ir até As coordenadas do Demeter E vamos ver se a gente consegue sair agora As portas estavam bugadas Ah agora tá aberta né EG Estamos nessa Então será que é muito longe Onde estão as coordenadas Pingando aqui fora E nevando também Nossa senhora Olha onde que é É longe E tem um pescoção no caminho Então vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma viagem rápida pra cá Que é onde a gente tem A gente consegue fazer viagem rápida Você que tem uma fogueira aqui embaixo E daí Eu vou passar lá Pegar aquele pescoção Pesco Pescoção Acho que é né Pescoção Liberar ele E depois Vou Para Sai daí Depois vou pra missão Então primeiro vou passar na pescoção Depois Missão Fogueira desconhecida Onde que é a fogueira mais conhecida? Aqui E ó Viajar Viagem rápida Vambora Chegando lá na missão Na coordenada A gente volta Beleza? Vou cortar Rapidez Bom galera Depois de muito tempo Consegui Consegui fazer Ficar pra escoção E agora a gente já tá aqui na Nas coordenadas do Demetri Tudo muito escuro aqui O retorno ainda tá clarinho Pra vocês ainda tá clarinho Mas pra mim tá bem escuro E luzes naquela ruína Droga Não atirem Não tô aqui pra brigar A Bárbara tá presa ali Mexam-se Bárbara Ok Não sei quem eles são Mas já vi que não querem ser meus amigos Preciso passar por esses hostis E chegar às ruínas Continuem atirando Nossa caramba Você não morre Você vai ser Acabem com ela Vou te matar aos poucos Tá fazendo isso Tá fazendo isso Que luz Tá tudo bem Acabem com ela Obertura agora Faz um passo Bárbara Vou te matar Pelo ancestrais Fuzileiro naval Tá bom Protejam o local Matem-na Acabem com ela E por que tanta hostilidade Tem o que chegar logo no Demeter Antes que apareçam mais deles Segundo Gaia Ela deve estar em alguma parte dessas ruínas Vasculhar barril Bom, tem várias paradas pra gente pegar aqui Vamos coletar rapidez Mete-lhe o pé Deve ter sido um complexo de escritórios antigos Ok, quando ele falou Bárbara Eu achei que era tipo O nome dela Mas na verdade É Bárbara de guerreira Tá lá que a gente tem que ir Então vamos nessa Então vamos nessa né Beza, vamos começar A Demeter deve estar do outro lado da porta Mas as eras estão bloqueando o caminho Se eu não conseguir me livrar delas Vou ter que achar um outro jeito de entrar Caminho bloqueado Como que a gente vai fazer isso? Não tem nenhum jeito de queimar aqui Talvez uma explosão? Preparando Olha ativo Opa, tem alguma coisa aqui Uma parede quebrável Se tem alguma coisa pra cá também? Não tem Deus, nem tem Deus, nem tem Vai, Kima Ih, tá por aqui mesmo Suba Uma sala sem saída Ótimo Pelo menos tem um console Um registro Acabei de falar com o comando de robôs dos Estados Unidos Estamos sem tempo Eu não tive coragem de falar pro Harris Que a nossa cura pode ser bem pior que a doença No caso de a coroa da Mantina dar certo Nós ainda temos que provar que podemos reduzir os atrasos Mas o Cavell está trabalhando nisso na estação de teste Zera Ele vai conseguir Não há opção Coroa da Mantina Outro projeto secreto Se eles fizeram essas flores metálicas e as eras, então Pode haver uma forma de destruí-las Se eu achar a estação de teste Zera Como eu saio daqui? Ok 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 Beleza Vamos dar uma olhada aqui dentro Porque não tem mais nada Tem um Bauzito E lá fora A gente precisa ir bem pra lá mesmo E aí Ok. Posso pegar esses soldados na furtividade. Vamos escutar eles, né? Esse é o chefão. Um cara mais... Ela passou pelos vigias. Encontrem, matem e tragam a cabeça dela para o tenente. Entendido. Diplomacia está fora de questão. Alguma coisa. Tá, os caras vão começar a andar para lá e para cá. O que eu preciso fazer aqui? Ops, apertei sem querer. O que eu preciso eliminar todos? Mate os estranhos. Tá, beleza. São três que andam e o resto fica parado. Deserve de itens, estoque de suplementos... E por aí vai. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Vou tentar derrubar aquele cara ali. Vocês trouxeram a gente aqui para achar conhecimento. Sim. O que? Quem está aí? Peimando ele. Oh, é que? Ele vai ficar ali. Normal. A alara de falta. Passar o pentel. São vários que nós trabalhamos em cima. Vamos lá. Opa! Opa! Vamos lá. Opa! Opa! Vamos lá! Nossa, chamou a atenção desse cara aqui Nem sinal de ninguém Desculpa Olhos atentos Pode ter alguma coisa aí Bora rapazinho Os ancestrais trouxeram a gente aqui pra achar conhecimento Tem alguma coisa Ou alguém E aí Um já foi Eu consigo acertar ele com uma flechada só eu mato? Ok Duas Do grande delta Vão receber a gente como herói O cara tá voltando O cara tá voltando Pelo lado de costas Esse aqui aparentemente também sai de costas só aquele ali A hora que ele virar a gente pega mata os dois Isso Olha lá É melhor a gente ir lá E aí E aí E aí Não deu muito certo Não deu muito certo Não deu muito certo Mas que saco esses negócios que foram acontecendo aqui Ah E aí 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 Abre fogo! Mais um passo Bárbara! Você quer usar magia? Vamos usar magia. Pelos ancestrais! Oh não, desistiu. Andando com ela! Nossa, não fez nem clássica no cara. Oh, uma bordinha de... O que é isso, mano? O que é isso, mano? Se eles tivessem tentado conversar comigo em vez de tentar me matar Realmente seria melhor Agora preciso dar um jeito de sair desse pátio Ok, a gente precisa vir para cá Chega um jeito de a gente entrar aqui Realmente Endone Faça o que quiser Não queria enfrentar aqueles seus amigos Eles me atacaram Se pela morte eu puder espiar nossa intrusão Eu não vou matar eles Só quero entender o que está acontecendo Onde conseguiu esse foco? Sou nascida no povo eleito Os Quen Os ancestrais deixaram o poder do foco Só para nós é o olho que revela o legado O legado, é? O legado, a verdade É nos lugares perdidos e no escuro Em meio às cinzas antigas e aos ossos do passado que ela fica esperando Como vidente, é meu dever procurar por ela Pelo bem do meu povo Você procura por dados Talvez a gente possa te ajudar Qual seu nome? Alva Segunda vidente da expedição ao leste Sou Eloy Por que não recomeçamos? Ah, eu não percebi nada, na verdade Eu não só... Procuro um lugar nesse complexo chamado estação de teste Zera Já achou dados que fazem menção a ele? Não, só encontrei algo que parece ser um mapa Mas estava ilegível Perdido Bom, talvez eu consiga entender Ah, ali Quantos arquivos aqui? Examinei todos eles Veja na sessão GH Facility Como eu disse, tá perdido Você não vê o mapa? Tudo bem Seu foco é um modelo anterior Seu sistema operacional não lê arquivos criados após a década de 2050 Mas posso compartilhar, tá bom? Como assim? Você viu que foi perdido E proibido Não é perdido Nem proibido É... outro formato Ali... É pra lá que preciso ir Mas não é possível ir lá Estamos aqui há uma semana tentando ir mais longe no complexo Destroços bloquearam o caminho E quanto a esse túnel? Parece abrir por esse lado Não... Não... Pensei que isso fosse algum tipo de controle de acesso Mas eu não consegui lhe dados suficientes pra operar Vamos tentar com o meu foco Ok? E? Penso que esses consoles devem ser operados juntos Mas eu não sei ao certo Ok Lá vamos nós Logo atrás de você Os ancestrais mostraram o caminho Então vem, vamos lá Quer que eu vá com você? Tivemos que abrir aquele túnel juntas, não foi? Nossa, eu pulei direto De acordo com o mapa deve ter outra saída mais a frente Não se afasta de mim Põe na frente Deixa comigo Tá desceu? Tá descendo ainda Eu pulei direto sem querer Não acredito que você nos fez entrar Seria apavorante passar mais tempo aqui quanto ele foi dado O modo como matavam os bárbaros que se aproximavam era... Como se gostassem de matar A maior parte do meu povo não é assim garanto Se você diz Se ela diz né Ela já tá com arco nas costas ali Eu não tinha visto o arco nas costas dela Antes Ok Ah, fosfoleto Melhor até passar Ok Sim É, essa foi alta Vinha, essa foi alta Eu não vou ficar convertindo as coisas com ela não Tem jeito de sair daqui Conheço ela ainda Conheço ela ainda Ah, deixa eu pensar Que coisa é aquela na parede? Ah, muito bem Puxa Força Força Por aqui Ei Será que vai ser difícil a gente matar? Talvez essa menina não deixe a gente pegar Ah, vai saber Ai, sem saída Melhor tentarmos outro trajeto Será que é sem saída? Ainda não tentamos ali, no túnel menor Olha o túnel menor Nossa, nem tinha visto essa parte aqui, velho Segundo o mapa A saída deve ser por aqui Segundo o mapa Por aqui, será? Acho que sim Só vou dar uma olhadinha aqui Porque sempre tem uma... Olha uma caixa lendária ainda Itens lendários Tomamos a direção em roda Ai, não vai ser nada mal voltar à superfície É... Tô me sentindo numa catacumba Né? Dá uma agonia, né? Tipo de... Claustrofobia Eu vou esperar aqui então Tá E é aqui Será que a gente já sai Dentro da... Aquele lugar que tinha a porta? Aquele lugar que tinha a porta? Só faltava essa Eles vêm e vão do complexo várias vezes por dia Só os ancestrais sabem o motivo Os ancestrais estão mortos, Alva É claro Como seriam nossos ancestrais? Faz sentido Surgiram assuntos mais urgentes Vem comigo Ok Eu vi que tinha alguma coisa aqui atrás Procure uma entrada para a estação De teste Olmo Sem espaço aqui Vai para o depósito Ok, comidinha aqui Que é lá? E as... Máquinas É enfrentá-las Ou passar-nos escondidas Você decide Vem aqui pertinho de mim Tchau Não, 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 não. Ok Pedras, pedras são sempre boas Distrai os maluco Lâminas ao redor dos olhos Ajuda a acabar com isso Que isso? O que é isso? Meu deus cara Olha quantos bichos por aqui Não! 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 Agonia! Miga! Agonia! 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 Não! Agonia! 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 Meu deus! Não! Dá uma agonia isso aqui, vocês não tem noção Olha, o bicho ele consegue saber antes do que eu estou fazendo Não! Morre logo, cara. Não foi. Não foi. Esse daqui é no olho dele, né? Vou botar mais um golinho aqui. O que foi? Nossa senhora. Foi todo mundo? Me livre. Tá até suando aqui, velho. A comida acabou. Vai deu boa. Mas eu acho que deu. Vou só coletar essas coisas aqui que acho que vai ser importante pra gente. Pra gente poder mais pra frente... Poder, sei lá, dominar esses... converter né? Essas máquinas para o nosso uso. Pedra é sempre bom e tem um negócio aqui atrás, ó. Foi que eu arranquei... Vela. Aqui é sempre bom a gente ter também. Não sei se a gente vai ter comida lá pra frente, então... Vou coletar aqui também algumas ervas. Mais uma vela ali no meio. Belezura. Acho que foi isso. Vamos então para o objetivo. E é aqui, né? Vou colocar aquilo ali, ó. Tá, só preciso arrumar um jeito de subir ali. Cabeça pelo canto aqui. E aí, mulher. Ok, escadola. Vamos nessa. Bora, mulher. Você não é a rainha do parkour? Acho que consigo abrir. Abre o respirador. Acho que consigo abrir. Abrir o respirador. Não tem nada, nem ninguém aqui. Talvez se é pra entrar por aquela porta no chão. É igual a outra que usamos na primeira estação. É. Os consoles aqui em cima também. Mas não temos como alcançá-los. Fica aqui. Vou tentar dar um jeito. É. Se espera aí, mulher. Trancada. Trancada. Preciso achar um jeito de chegar até os consoles. Tá. Vamos descer aqui. Vidro. Por incrível que pareça a gente não consegue. Acho que não dá para saltar até lá. Vou ter que achar outro caminho. Acho que dá para mover isso aqui. Acho que dá para mover isso aqui. Poxa, mas que saco que eu estou falando, mulher. Prontinho. Hum. Tem um espaço ali nos fundos. Suprimentos. Ok. É isso que a gente precisa fazer. Puxar o armazenamento de baterias para trás. Ok. Não tem mais? Não tem mais. Bora subir aqui de novo então. E colocar a peça onde é necessário. Subir aonde? Isso aí. Aonde que eu preciso pôr isso? Vascura estação de terrestres. Sei lá o que. Não dá para ir ali? O que eu preciso fazer, cara? Talvez mexer naquele console lá em baixo? Exatamente. Na verdade não é um console. Também é um negócio de bateria aqui. Nunca saí do lugar. Quem sabe algum outro. Esse aqui é para sair do lugar, não é? Opa. Esse aqui eu não tinha visto. Agora que eu vi. O Wiggy torna minha lança deve funcionar. E tem alguns aqui. Eloy. O que eu tenho que usar? Na próxima vez que decidi. Include uma parede. Vou tentar. E temos aqui. Ensina a chave de acesso. Suba. 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 Acho que por aqui, eu consigo Não conseguiu Cheguei no console Espera, há dados aqui Muitos Mas estão bloqueados Algo está restringindo acesso Se eu não conseguir acessá-los Minha missão aqui está condenada Vou ajudar Se eu puder, ok? Mas primeiro temos que sair daqui É Precisamos abrir a porta É, vamos ver Tá Abrindo a unidade de armazenamento Deve ser alguma célula de energia armazenada Se você achar um gerador Beleza, é pra já Um gerador eu já tenho Preciso mover isso Encontrei a bateria O gerador, inclusive Por causa daquela Farid lá Que a gente Quebrou, né Estourou, sei lá Explodiu E o gerador está no cantinho Lá na esquerda Então, bora E o gerador está no cantinho A caminho Estou indo Só abre a porta Para mim Que o resto não resolve Elisabeth Precisamos operar os dois consoles Simultaneamente Para abrir a porta Vou até o outro console Você fica aqui Só dar um confere Ver se não tem nada Quando você quiser Agora, então Ok, está pronto? No dois Um Dois Iniciando o teste de vulnerabilidades Doze e doze Doze É um escudo Parece Certo É pra lá Que precisamos ir Campo magnético ativado Iniciando o processo De conversão O que? Não, não, não Como eu desligo isso? Emite excedido Inmissível a botar o teste O que que é isso? É como o mundo acabou Teste concluído Integridade estrutural da coroa da rotina Intacta Eu vou destruir ela O que acabamos de ver? Alva Te vejo lá embaixo Vou te enviar um arquivo, tá? Registro Elmo Tá legal Eu acho que é terça Dia dois Aff, tô nem aí Vou deixar esse registro Pro fim do mundo Tá cheinho de ironias Desenvolvemos conversão De biomassa aqui Comida infinita Pra máquinas infinitas E agora estamos correndo Contra o tempo Pra achar algo Que provoque indigestão Sim, funciona Máquinas de guerra Não conseguem comer as coroas Mas é possível fazer isso ainda? Nossa Tomara que sim Eu não entendo Seus ancestrais Foram dizimados O legado não te contou? A época das cinzas Mas boa parte dos dados está perdida Ou proibida Bom, eles fizeram as máquinas Consumirem toda a vida Agora sabe como É um milagre algo ter sobrevivido Eu não quero saber disso Não foi o que eu vim procurar Preciso da sabedoria dos ancestrais Pra salvar o meu povo Não do conhecimento proibido Dos pecados deles Se eu não tiver algo que sirva Algo pra abrir as portas Os eméritos punirão a mim Pior ainda Pessoas morrerão Você compreende? Minha família Minha irmã Ela tinha 14 Quando eu partia Eu vi os ossos dela sob a pele Não há o que comer Alva Alva Eu entendo Eu juro É difícil explicar Mas você e eu lutamos pela mesma coisa Se eu conseguir Vocês não vão precisar de dados As coisas vão Melhorar Sou até capaz de confiar Mas o meu povo não Tenho que apresentar algo bom Ok Se a gente chegar à estação Hera E matar aquelas pragas Vai ser fácil acessar o núcleo de dados O que eu procuro O que eu procuro tá lá E se eu conseguir pegar Eu vou desbloquear o acesso A todos os dados desse lugar E você vai ter algo pra levar pra casa É mentira dizer que eu entendo Mas Cada segredo se revela de um modo Uma vidente deve perseverar Vá Eu seguirei Ok Vamos seguir adiante A estação de teste zera não deve estar longe A gente descer aqui Desce mulher Soltar, saltar Vai primeiro pra direita Senão a gente volta É sempre bom que Se não for o caminho Sempre tem um baúzinho Pra gente coletar alguma coisa Aqui com o dano a gente veio Então As flores metrâlicas Que os dados chamam de Coroa As adamantinas Deviam servir pra infundir a discussão que causou a época das cinzas? Parece que sim Mas acho que algo deu errado Descensão né Parece que se sente até a superfície Acho que estamos embaixo dos campos de testes Talvez conecte o transporte à torre Melhor não demorarmos aqui Não demorar não Eu queria saber Você é daqui dos arredores? Não Não Passei quase a vida toda Bem longe daqui Nós duas fizemos uma longa jornada Verdade Longa jornada As constativas longas e demoradas Bora A estufa Vamos dar um jeito de entrar nos campos de testes Ok Estão dando comida pra nós E aqui tem mais alguma coisa Provavelmente vai ter luta Um novo ponto de acesso E agora Porta mesmo pra lá Essa deve ser a estação de teste zero Ai tomara que tenha as respostas que queremos Eu duvido Temos que eliminar essa máquina pra entrar na estação de testes Tudo bem? Cadê ponto fraco dela? Umando Umando Uhando Ondeu Só até térre Um��or Um Um Ah, cara, velho, para que até aí mesmo? E se eu usar isso aqui. Se eu usar isso aqui. Estou olhando alto. Porra. Porra. Cadê? 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 Acertei um ponto fraco. Cadê? 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 Tá, vamos começar a usar essa aqui, ó, que ela é de penetrante. Meu Deus, socorra, mulher. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tenho nada de fogo. 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 Nota de fogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô tentando E aí E aí E aí Era É difícil Eu preciso de Um De Comida E aí E aí E aí Você viu o ponto fraco? Ah, mas daí fica difícil, bem na hora que eu consigo atacar. Você vai morrer na flechada? 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 Não tem mais nada aqui não? Tem um console, um consolo. Esse console ainda funciona. Console de dados. Vamos pegar mais essas coisitas aqui. Outro registro. Acabou tudo. Tudo mesmo. As coroas funcionam. E o Kavel conseguiu achar um jeito de destruí-las. Baixar uma chave codificada na estrutura de instalação ativa uma enzima que faz as coroas se auto consumirem de dentro pra fora. Mas... É tarde demais. As mais novas projeções do comando de robôs dos Estados Unidos indicam que... O enxame se reproduz 375% mais rápido do que podemos agir. Nem chega perto. Eu... Acho que merecemos. É... Eu mereço. Por tudo que fiz aqui. Esse é meu último registro. Antes da evacuação. Você merece uma flechada. Então os esforços foram em vão. Ficaram sem tempo. Pelo menos conseguimos o módulo que eles criaram. Ele deve destruir as eras produzidas pelas flores metálicas. Preciso de uma bancada pra instalar o módulo na minha lança. Há uma no acampamento. O mapa mostrou um caminho pra lá. Depois da próxima sala. Ok. Vamos... Adentrar esta sala então. Continuar nosso caminho. E se não tiver mais ninguém, né? Pra gente... Tudo isso pra gente entrar na sala de máquinas. Na sala principal lá. Por aqui. Vamos ter que escalar. Eu to logo atrás. Tá bom. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Suba mais um pouquinho. E mais um golinho. E aí. Agora sim eu quero a bancada. Por favor. Dá pra gente descer por essa corda. Certo. Mas é fácil. Ah, é verdade. Isso aqui foi aquele... Consegui. É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros. Nosso tenente chamou reforços. Não demoram a chegar aqui. Certo. Tá. Vamos ser rápidos então. Usar bancadas. Bora. 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 Bora meu. Melhoria. Equipamento especial. É isso aqui mesmo. Corta galhos. Criação concluída. Corta galhos. Feito. E agora. Agora vamos pro núcleo de dados. E fica pra lá. Só que a gente consegue passar por aqui. Conseguimos. Núcleo de dados. Lá pra cima. Vamos embora. Aqui a gente corta todos os galhos. Tomara que esse novo módulo funcione. Vai funcionar sim. Até que o corpo a corpo abriu a flor metálica. A porta está desabrochando. Vamos ver se o software funciona. Instalar módulo. Estão caindo. Liberamos a porta. Já era. GG. Vamos pegar o chicken noise e vazar pra nossa base. Simples né. Só uma hora e pouco de vídeo. De missão. Tá muito fácil isso. Hora de ir pra casa. DENETER. Aconte da vida. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Estalando função subordinada DENETER para código original. O que que você fez? Eu nunca vi meu foco falhar desse jeito. Ah... Esses dados são de um tipo especial. Você não consegue ler. Mas... Era a proteção do núcleo de dados. E agora vai poder acessar o servidor central. Todo ele. E vai ter algo pra levar pra casa. Você tem razão. Centenas de arquivos. Quase tudo relacionado à agricultura. Vai levar anos pra examinar tudo. Vai levar anos pra examinar tudo. Mas não temos tanto tempo assim. O que você disse antes que... Alva! Parem de atirar! Pela palavra dos ancestrais. Parem agora! Olhem. Vejam em quem atiraram. Essa Bárbara matou nossos soldados. Só os que atiraram sem pensar. Ela não é Bárbara. Ela me deu os dados que queremos. Venham. Olhem pra ela. Não enxergam? Elizabeth, só vê que está diante de nós. A ancestral voltou. Pode tirar vantagem, né? Pode tirar vantagem, né? Vidente. Temos que levar a ancestral embora. Nós que seguimos as palavras deles, comandante. Não pense que é ao contrário. Eu peço mil desculpas, doutora Zoubek. Nosso povo é forte na fé. Mas há aqueles que não conhecem tão bem o legado quanto deveriam conhecer. Vocês ouviram a vidente. Nós encontramos os dados. Vocês dois, comigo. E o restante, esperem por nós na praia para o retorno à terra firme. Não posso falar muito. Eles terão muitas perguntas. Eu também. Seu povo sabe muito sobre o passado. E sobre a Zoubek, eu acho. Mas... Por favor. Preciso saber. Aquilo que me disse que temos um objetivo em comum. Quanto tempo levará? Não sei bem. Alguns meses? Então você é a melhor esperança que resta. Não deixe nada atrapalhar. Você abriu meus olhos pra muitas coisas e por isso sou muito grata. Mas você tem que ir. Vou ver você de novo. Voltaremos à terra firme do legado. E pode ser perigoso pra você por lá. Me diz como chego lá em todo caso. É no oeste distante. Perto das ruínas da Ponte Quebrada. São Francisco? Sim. Você conhece bem o legado. Erguemos terra firme na beira nordeste da submersa. As correntes ao redor do arquipélago são fortes. E o único trajeto é pelo sul. Que está vigiado. Só vá até lá se não tiver opção. Vidente, por que demora? Por favor, vá. Se você ficar mais tempo aqui, talvez tentem levar você com a gente, o que não será bom pra ninguém. Perfeito. Vambora. A alva tem razão. Além do mais, preciso levar a Demeter de volta pra Gaia. Mas posso explorar a área antes de fazer o caminho de volta pra base. E agora posso usar o corta galho nas outras flores metálicas que eu tinha visto. Eu não vi nenhuma. Fala bem a verdade. Mas enfim, vamos ver se eu encontro alguma fogueira por aqui. Não tem nenhuma fogueira por aqui. Não tem nenhuma fogueira por aqui. Nenhuma fogueira por aqui. Fogueira desconhecida. Vai ser ali mesmo que a gente vai. E daí eu pego um caminho, uma viagem rápida pra nossa base. Beleza. E daí a gente volta com o vídeo. Vamos ficar tão longo. Já tá, né? Beleza? Bom, galera. Estamos chegando aqui. No... Na base. E vamos abrir essa portita. Ah, agora sim. Agora porque eu entrei aqui tava sem chão, velho. Ai ai. Enfim, vamos nessa. Entregar lá... O... Elder. Ele é tipo... É tipo a Gaia, só que do mal. O barril é a parte ruim, né? A parte ruim que faz parte da Gaia também. É bom rever você, Eloy. Obrigado. Vejo que você recuperou a Demeter. Beleza. Eloy. Com a aquisição de Aether, Poseidon e Demeter, minha densidade de processamento heurístico se expandiu muito. Agora devo ser capaz de absorver o Hefesto. E, felizmente, fizemos progresso no nosso plano para capturá-lo. Com o encorajamento do Val, a Beta analisou todas as informações disponíveis sobre o Hefesto. Ele se expandiu sem controle. É grande demais para a transmissão. E o kernel que você usa não poderia contê-lo. Sendo assim, ele tem que ser contido num local com uma conexão física direta a mim. Um lugar com dois núcleos de dados. Dois núcleos? Onde poderia existir um lugar assim, no Gemini? Um caldeirão abandonado, no deserto a oeste daqui. A atividade sísmica prejudicou a construção original. Por causa disso, fizeram dois núcleos de dados. Já estive lá. Os Tenecf marcarão a entrada como um tipo de local ritualístico. Vamos ter que transportar você até lá. Eu desenvolvi um projeto para um transporte adequado, ainda que imperfeito. Precisa de duas pessoas para ser levado até o Gemini. Eu ajudo. Quando eu estiver instalada num núcleo, convocarei o Hephaestus para o outro e o prenderei. Então, iniciarei a integração. Contudo, para construir o transporte, eu irei precisar de bastante ajuda. Dá pra construir? Eu acho que sim, mas não vai funcionar. Os Zeniths vão achar você. Minerva não vai conseguir ocultar sua posição. Exatamente. Absorver o Hephaestus criará um pico de energia significativo, facilmente detectável por qualquer um capaz de notar. Mas e se houvesse vários picos de energia para despistar os Zeniths? Se o Erend, a Zoe e o Kotalo fossem aos outros caldeirões e criassem vários picos, será que ocultariam o pico no Gemini? Analisando. Essa tática pode ser eficaz. Com a ajuda da Beta, seremos capazes de construir um conjunto de geradores de pulso. Eu já disse, isso não vai dar certo. Eu fiz um teste. Hephaestus tirou a autorização Alpha do módulo de acesso dele. Ele não vai conseguir capturá-lo. Então precisamos de uma autorização maior. Mas não existe! A autorização Omega de Ted Faro. Que ele usou quando apagou os dados do Apolo e matou os alfas. Pra obtê-la, você teria que achar Tebas. O abrigo onde ele se escondeu quando o planeta morreu. E ninguém sabe onde fica, nem mesmo os Zinites. Só sabiam que ficava em alguma parte de São Francisco. Talvez só precise disso. Alva, uma vidente, Quen, disse que o povo dela tinha uma base em terra firme. Estavam procurando dados em São Francisco nessa base. Talvez ela possa ajudar. Então acho que meu destino é o Oeste. Enquanto isso, consegue criar o transporte e os geradores de pulso? Vou tentar. Obrigado. Eu vou arrumar o que ela precisar. Alva disse que os Quen tem uma balsa no litoral que usam pra ir até as ruínas de São Francisco. É pra lá que preciso ir. Bom, beleza. Missão concluída. A principal é concluída. Agora a gente tem essa missão lá. Consegui destrancar um cômodo adicional perto dos servidores. Entendido. Ok, então é isso. A gente conseguiu finalizar a missão depois de muito tempo. E vamos pro próximo episódio no próximo vídeo. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e é nóis! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.